Levanta o corpo, dá um sorriso. Jake, Jake, Jake! Vem! Vamos logo! Astronomia é o estudo de objetos celestiais, planetas, luas, estrelas e galáxias. Quem sabe em que galáxia nosso sistema solar está? Jake? Oi, Sr. Burley. A galáxia é a Via Láctea. Isso está certo. Noah queria perguntar algo. Eu não, Sr. Burley. Certo, Jake. Tudo certo. Está certo. Tudo bem. Quem sabe quantos planetas existem oficialmente em nosso sistema solar? Vamos, classe. Jake. São oito planetas, Sr. Burley. Não, está certo de novo. Andou estudando pelo que eu vejo, hein? Desculpa. Foi impressionante. E aí, Jake? Noa, você tem um momento, por favor? Jake. Jake, Jake. Noa! Ah, Sr. Burley. Noa, vem cá, rapidinho. Vamos. Estou preocupado com você. Por que não levantou a mão na aula hoje? O Jake sabia as respostas e você não. Sabe, Sr. Burley, isso fica só entre a gente. O Jake é muito inteligente. Eu achei que fossem nove planetas. Plutão é um dos vários objetos transnetonianos. Não é mais classificado como planeta. Igual a Ares, Kauari e Varuna. Impressionante. O quê? É, eu não falei nada. É, você parecia que não era você mesmo hoje. Eu só quero ter certeza de que está tudo bem. Ah, é? Está tudo bem. Tudo bem, ótimo. Só queria saber. Sr. B, não esquenta a cabeça. Faz mal para a saúde. Oh, qualquer coisa.